Ouvintes do Grande Jornal da Cultura, nós estamos recebendo aqui no estúdio já a presença de Matias Alves, que é secretário do Desenvolvimento Agrário e Econômico aqui de Vazia Alegre, e mais uma vez estamos aí com a campanha de vacinação contra a febre aftosa, a luta do Brasil para se livrar aí da febre aftosa não é fácil, tem alguns criadores, produtores que já chegam a esse período do ano um pouco cansados, né, Matias? Então, mas quais são as novidades em relação a essa vacinação? Começa agora, como é que nós estamos? Avançamos, regredimos? Boa tarde, Marcos, boa tarde a todos os ouvintes do Jornal da Cultura, o pessoal que nos assiste também pelas redes sociais. Marcos, nós iniciamos agora dia 2, mais uma campanha de vacinação febre aftosa do rebanho bovino, e a gente vem aqui mais uma vez fazer esse velho apelo de todas as campanhas a gente vê. Marcos, nós tivemos um momento muito positivo no estado do Ceará, onde passamos sempre a bater, inclusive Vazia Alegre batendo recorde, Vazia Alegre chegava a 98% do rebanho vacinado, mas nas últimas campanhas teve assim, vamos dizer assim, esfriou as campanhas, elas tiveram uma porcentagem muito inferior ao necessário, mas isso não aconteceu só em Vazia Alegre, isso aconteceu em todo o estado do Ceará. E agora, esse ano de 2022, a ADAGRE vai fazer um trabalho mais de divulgação de acompanhamento, que é muito importante esse acompanhamento da ADAGRE, e que tem hoje em Vazia Alegre as parcerias com a EMATES, local, com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, e também com o Silicato dos Trabalhadores Rurais, para que as pessoas possam fazer essa declaração, quanto também emitir GTAs do seu rebanho. Então, hoje, Marcos, nós estamos iniciando na segunda-feira, foi o primeiro dia, as casas veterinárias hoje, elas já contam com a vacina para ser comercializado, e a gente vem aqui fazer esse apelo aos produtores. Nós temos até o dia 31 de maio para fazer a compra desse produto, e fazer essa declaração, fazer essa vacinação do nosso rebanho. Todo o estado está se mobilizando com o objetivo que a gente possa estar atingindo 90% do rebanho vacinado. É uma luta que nós estamos travando com o objetivo de que o estado possa sair para uma situação de livre sem vacinação, mas, para isso, temos que, no mínimo, atingir duas campanhas vacinando 90% do rebanho do estado. E Vazia Alegre não é diferente. Vazia Alegre faz parte do estado, e, infelizmente, não cumprimos com a nossa meta na vacinação do rebanho no ano de 2021, principalmente no período de novembro do ano passado, que era a segunda etapa de vacinação de 2021. Nós só chegamos, mesmo com toda a correria que nós tivemos, luta, buscando, divulgando nos meios de comunicação, inclusive aqui na Rádio Cultura, que é um parceiro que faz essa divulgação, nós só chegamos ao índice de 87% do rebanho vacinado. E era 90 para buscar? No mínimo, 90 para que a gente possa estar batendo as metas, com o objetivo de, num futuro bem próximo, estarmos saindo dessa situação de livre com vacinação para livre sem vacinação. Ok. O que é que é mais difícil para o produtor de, assim, eu vou vacinar? O que é que tem dificultado a aceitação dessa vacinação, especialmente por não cumprir aí essas metas? Marcos, nas últimas duas campanhas, nós temos sentido muito, o que nos abalou muito foi a questão da pandemia. Alguns laboratórios, eles deixaram de fabricar a vacina e passaram a fabricar medicamentos e também vacina direcionada a outros tipos de doenças. Inclusive, trabalhou-se muito a questão de estar trabalhando a vacina direcionada ao COVID. Então, isso foi um empecilho, né? A quantidade de vacina, as que o município conseguia comprar nas casas veterinárias era insuficiente para vacinar o rebanho e isso dificultou muito. Então, não foi muito a questão do interesse do produtor, foi mais essa escassez do produto, né? Marcos, além da escassez do produto, eu diria que perdeu também um pouco o interesse do produtor. Porque o produtor, ele usou, né, da desculpa de que nós estamos em uma pandemia e nós não vamos correr atrás da vacina porque eu não posso ir à cidade fazer aquela compra. E nós sabemos que nós tivemos realmente um período em que o país parou. Não foi só o Vase Alegre, o país parou. Nós ficamos em casa, tinha aquela divulgação, fica em casa. Mas eu quero chamar a atenção aos produtores que a pandemia, ela não acabou. Mas hoje ela já é controlada, nós consideramos controlada. E que todas as pessoas, Marcos, elas já fazem os trajetos hoje até a zona urbana, elas já se locomovem de cidade para outras, né? A vida, ela está voltando quase que ao normal já. Então, inclusive, o uso da máscara hoje já é algo que não é obrigatório mais em alguns locais. Então, a gente chama a atenção que a desculpa de que a pandemia impediu que o proprietário, que o precoarista viesse à cidade comprar a vacina da febre afetosa, essa desculpa já não vai mais ser aceita pela Adagre. Então, eu chamo a atenção para isso. Ok. Matias, não custa nada, mais uma vez, reforçar essa importância da vacina. O que é que ela implica no grau de importância da saúde dos animais e também na questão comercial? Marcos, o Brasil, ele é um grande exportador de carne no mundo, né? O Brasil é exportador e o Nordeste também exporta muito o seu rebanho. Então, nós estamos, Marcos, a febre afetosa é uma doença que tem, que faz com que destrua os animais, né? A obrigatoriedade é que o animal que tiver com febre afetosa seja abatido, né? Uma região ao entorno daquela propriedade, ele passa a ser, vamos dizer assim, acompanhado pela agência da Adagre, né? Agência de Defesa Agropecuária do Estado. E também, o rebanho que está ao entorno daquela propriedade, ele também é sacrificado. Então, com isso, o Estado passa a não ter como exportar, o Nordeste passa a não ter como exportar, inclusive hoje, Marcos, é uma pressão dos outros estados do Nordeste, porque o Ceará não está batendo sua meta para ficar livre sem vacinação. E outros estados do Nordeste já estão. Nós temos Estado como o Maranhão, que está doido para importar a carne no seu rebanho. E essa situação do Ceará faz com que impossibilite essa situação, né? Quanto à questão do Nordeste. Então, isso é muito preocupante na parte econômica do nosso Estado, como também da região Nordeste. Ok. O produtor pode dizer assim, eu creio dois, três animais, eu não tenho interesse em exportar. Quando você fala na palavra exportação, para o pequeno produtor, dá a ideia de uma coisa grande. Eu não vou exportar, eu vou vender para Vase Alegre, vou vender só dentro da minha cidade. Como é que vocês fazem para tirar esse estigma, dizer assim, olha, o fato de você não exportar, digamos, para outro Estado, não quer dizer que não impeça a importação, porque é um conjunto, né? Nós estamos falando do Estado. Como é que vocês tiram isso da cabeça do produtor, essa palavra, que essa palavra exportação também inclui ele? Marcos, realmente ele tem esse pensamento, né? Como você citou. Porém, tem também a pressão dos vizinhos. Quando você tem somente dois animais, mas o seu vizinho tem 30, ele está preocupado com a comercialização também, né? E eles mesmo fazem uma pressão um ao outro. É notório a questão de chegar a questionamentos. Eu vacinei, meu vizinho não vacinou. Então, baseado nessa problemática financeira que o Estado encontra hoje, quanto à comercialização do rebanho, além dessas orientações que nós estamos à disposição para passar para qualquer criador do município de Vazia Alegre, tem também a pressão que vai vir da DAG, da Agência de Defesa Agropecuária do Estado, que está lutando para resolver essa problemática. E assim, Marcos, quando dão vacina de punição, você recebeu notificação. Essa notificação gera-se um processo administrativo e esse processo administrativo pode chegar a gerar até multa. Então, quando bate no bolso do cidadão brasileiro, ele se preocupa. Então, o que a gente luta fazendo nessas campanhas, é trazendo a DAGRE para mais perto da gente, para orientar o produtor, é para evitar esse tipo de situação para aquele produtor. Aqui em Vazia Alegre, alguém já chegou a ser multado? Sim, Marcos. Aqui nós já tivemos várias pessoas que foram multadas, foram notificadas. O processo corre normalmente. Você é notificado, depois você abre-se um processo administrativo dentro da Agência Agropecuária e, em seguida, você recebe a multa em sua residência. Várias pessoas já foram multadas em Vazia Alegre por isso. E antes era por questão de esquecimento. Ah, eu esqueci. E hoje eles estão usando a questão da pandemia, mas a pandemia, como eu citei há pouco tempo, ela já é considerada controlada e a DAGRE não vai aceitar mais como desculpa. Não tem como esquecer, né? Não tem como esquecer. Tem também, além da pressão dos órgãos sanitários, existe também a pressão do próprio consumidor, que mesmo a pessoa dizendo assim, eu não vou negociar fora da cidade ou fora do Estado, mas o consumidor está exigente e quer a carne inspecionada e de qualidade, até o leite. Então é importante que a pessoa se atente para esses detalhes. Exatamente, Marcos. Inclusive, para você abater o seu animal no matadouro público de Vazia Alegre hoje, você precisa ter uma GTA. Essa GTA é o guia que libera esse animal. A guia de liberação para que esse animal possa ser direcionado ao matadouro, para transitar até o matadouro. E essa GTA, essa guia, ela só pode ser retirada caso o produtor esteja quitte com a DAGRE. Se ela não tiver, infelizmente, o produtor não consegue tirar essa GTA. Temos também, Marcos, muito questionamento quanto à questão de financiamentos. O produtor só consegue também receber animal na sua propriedade se ele tiver quitte, mas também ele só pode vender o animal se ele também tiver quitte. Quais foram as somas que vocês geralmente têm no resto do... Que os produtores dizem assim, consegue burlar essa burocracia toda para vender, negociar a margem da lei? Marcos, quando se trata de animais abatidos no nosso matadouro público, ele não consegue ser abatido se não tiver a GTA. E a GTA só vai emitir se ele conseguir resolver essa questão da vacina contra a aftosa. Para os bancos, é um dos itens principais. É a GTA, a guia de transporte animal, como também a ficha sanitária, dizendo a quantidade de animal que eles precisam. E eles só conseguem isso se eles cumprirem com as suas obrigações. Ok. Vamos lá. Qual o tamanho do rebanho que o Vase Alegre tem para vacinar contra a aftosa? Marcos, hoje nós temos um rebanho que chega a vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e oito animais. Esse é o nosso rebanho. Todo esse rebanho, ele é vacinável hoje. Na campanha de maio, todo rebanho bovino é vacinado. Na campanha de novembro, não. Só animais até dois anos. Tem esse diferencial. Mas hoje, todos os animais que você possui, bovino na sua propriedade, bovino e bobalinos, no Vase Alegre não temos bobalinos, mas são vacináveis. Uma das preocupações que nós temos, Marcos, é quanto à compra da vacina. Sim. A vacina ainda, ela não foi um produto que voltou à sua normalidade, à produção. Ela está voltando aos poucos. Também, você consegue ver nos medicamentos normais que o ser humano toma. Tem alguns medicamentos hoje que estão em falta no mercado. Qual o custo da vacina hoje? Eu não sei especificamente, Marcos, aqui o custo da vacina. Mas ela é barata. Ela, acho que deve estar aí uns vinte reais, vinte e poucos reais. É barata a vacina, a febre aftosa. Mas assim, Marcos, eu quero te chamar a atenção, porque nós temos duas casas de campo aqui que trabalham com essa venda de vacina. Nós temos o Zé Wilton, que já vem vendendo desde o início da vacinação dos animais aqui na Vase Alegre. Ele foi o pioneiro que iniciou essa venda de vacina aqui em Vase Alegre. E hoje nós temos também a Orovet. A Orovet, que está lá na doutor Leandro, que também vende a vacina da febre aftosa. E a gente se preocupa, Marcos, porque na última campanha de vacina, eu sempre visito as casas veterinárias para tomar conhecimento como está o andamento da quantidade de vacinas. E na última campanha a gente tinha vacina suficiente para fazer essa vacinação. Ela é suficiente. Porém, as pessoas têm que começar a entender, principalmente as produtoras, que nós estamos numa cidade que nós consideramos um pouco diferencial. O comércio de Vase Alegre é um comércio mais aquecido. Hoje nós temos aqui várias agências bancárias. E isso faz com que a população de outras cidades chegue a Vase Alegre com mais facilidade. Então o comércio acaba aquecendo mais. A venda da vacina não é diferente. Eu já tive, agora, dois dias de declaração, eu já tive a visita de três produtores que são de outra cidade. Que foi de Grangeiro e de Lavos da Macabeira. E eles compraram a vacina em Vase Alegre. O que é que está acontecendo? A vacina é um produto como qualquer outro produto. Chegou no seu comércio e você tem a vacina, você não é impedido. Você pode vender a qualquer cidadão brasileiro. O que acontece, Marcos, é que as casas veterinárias, elas acabam comprando a quantidade de vacina suficiente, certo? Mas a população não vem comprar a vacina. Ele deixa para o último dia. E as cidades vizinhas estão fazendo a aquisição dessa vacina em Vase Alegre, que não é proibido. É normal, o comércio é normal. E o que está acontecendo? Quando chega nos últimos dez dias, Vase Alegre já está sem vacina. Então eu quero chamar a atenção desses produtores para vir fazer a aquisição dessa vacina. Então a compra está sendo muito em cima do rebanho Vase Alegre, é isso? Exatamente. A compra é mais direcionada ao rebanho Vase Alegre, pelas casas veterinárias. Porque eles ficam com a preocupação da sobra daquela vacina. É um recurso que você está investindo, Marcos. De repente você fica ali com oito, dez mil de vacina estocado para vender daqui a seis meses. É um dinheiro que deixa de circular. Porque está ali na mercadoria e a mercadoria não pode ser comercializada. Só sai nesse período. Só sai nesse período. Então essa é a preocupação dos comerciantes sobre isso. Aí assim, eu chamo a atenção para esses produtores para comprar essa vacina. Anos anteriores, Marcos, nós já tivemos que ajudar produtores a trazer vacina de Crato, de Maurití. Porque na verdade aumenta as dificuldades para adquirir um produto. Exatamente. Ok. Bom, Matias, que outras informações você gostaria de passar? Fique à vontade, por favor. Não, Marcos. No momento eu quero só agradecer, dizer que a secretaria agora está em novo endereço. Vamos lá. O antigo fórum, onde funcionava o antigo fórum, na parte acima do Banco do Brasil. Nós estamos lá com diversas secretarias funcionando lá. E estamos das 7 às 13 horas para atender o produtor, para orientar, para ajudar no que for possível ao homem do campo. Então, eu só quero agradecer aqui a oportunidade que a rádio sempre nos dá de fazer a divulgação das demandas, dos projetos, do nosso trabalho. E dizer aos produtores que nós estamos à procura. Muitos produtores irão receber ligação, Marcos, porque nós estamos numa luta para bater essa meta. Vamos estar fazendo parceria, além das que já existem, direcionada à vacinação com a EMATES e com o sindicato. Nós vamos também fazer com as associações comunitárias. Vamos fazer parceria com as agentes de saúde do município, com o objetivo que a gente possa estar batendo, no mínimo, essa meta de 90% do rebanho vacinado. Ok. Muito obrigado, Matheus, pela participação aqui conosco. Estamos sempre à disposição para as informações de interesse da comunidade. Obrigado.